Não pode descer Sorte de ter você aqui Ficaria no meu viver Não vou sentir, não me servir Não vou sentir, não sonhar Qualquer lugar que exista até Algo pode chegar Não vai crescer sofrer Não vai crescer sofrer Não vai crescer sofrer Não vai crescer A CIDADE NO BRASIL 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 Vem te passar pelo que estou passando, vem te agarrar, 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 vem A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.